O triângulo, novas regras mexem com o casa dividida entre camponenses e senhores. A estreia do triângulo anunciou mudanças na casa e o devido é prometido. As novas regras chegaram na manhã desta segunda-feira, dia 27 de fevereiro. Os concorrentes acordaram numa casa nova, cheia de alterações. O mestre diz, sejam bem-vindos ao campo. Diz o soberano na casa, com os concorrentes reunidos na sala. Os novos participantes do reality show da TVI mostram-se surpreendidos com o que vêm à volta e o mestre passa a explicar as novas regras. Ontem organizaram-se e escolheram os quartos, o quarto de madeira e o quarto de veludo. Começa por dizer, o que não sabiam é que essa escolha tem consequências. A partir de agora o grupo do quarto de madeira compõem-se os camponeses da minha casa. No quarto de veludo dormem os senhores da casa. Como é evidente, os camponeses têm direitos e deveres. Vídeo aqui. Basicamente os concorrentes estão divididos em dois grupos, uns com muitos privilégios e outros sem nenhuns. Que irão servir os mais nobres. Fique a conhecer a extensa lista dos direitos e deveres dos camponeses. O mestre deu a conhecer os direitos e os deveres dos camponeses. Entre eles, os membros deste grupo terão de acordar mais cedo. Servirem os senhores, cortarem lenha ou pedalarem para tomarem um simples ducha. Ponto no exterior. As casas de banho do interior da casa são apenas para os senhores e os camponeses têm de usar uma roupa de serviço e nem se podem sentar à mesa com o outro grupo. Despertar mais cedo com o cantar do galo. Preparar todas as refeições. Cozinhar e lavar a loiça, só na cozinha exterior. Só podem comer no exterior e depois de servir os senhores. Limpar e arrumar toda a casa e cuidar dos quartos e WCS dos senhores. Só podem usar o WC do exterior. Devem pedalar para terem água no ducho exterior. Devem estar vestidos com a roupa de serviço, desprovidos de acessórios e maquilhagem. Alimentação regrada e sem luxos. Não podem sentar-se nos sofás confortáveis nem à mesa com os senhores. Só podem dormir no quarto de madeira. Devem pedir permissão aos senhores para entrar nos seus aposentos.